Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, dando continuidade aí no especial Dia das Mães 2022, hoje eu estou aqui na Riachuelo, dentro do shopping Campinas Shopping para gravar muitas novidades e muitos achadinhos de presente para o Dia das Mães, é isso mesmo. Eu já convido a vocês deixar o seu like e se inscrever aqui abaixo ativando o sininho para não perder vídeos maravilhosos assim como este. Olha gente, eu estou aqui na Riachuelo e eu encontrei algumas opções para você presentear o Dia das Mães, né? Olha, blusinhas por R$ 89,90, gente. Ó, tem várias estampas também, gente, eu vou tirar um aqui para vocês verem. Olha que maravilhosa essa camisa de oncinha, né? Que pelo jeito está super na moda, né, gente? Voltou tudo em alta aí e olha, toda detalhada também, ela é manga longa, né? Tem também de coraçãozinho, tem aqui gente de pássaros, tem de zebra também, olha, lisa também. Tem esse aqui de abacaxi, gente, olha que cada estampa uma mais linda do que a outra. Gente, agora olha essa bosta aqui maravilhosa, de cano curto, né? Ela é toda preta, por R$ 159,00 e eu vou mostrar ela para vocês. Ela tem esse zíper aqui na lateral, ó, cano alto, maravilhosa, o cano é quadrado, né? Maravilhosa, né, gente? Olha aqui o detalhe dela aqui dentro. Ela também, esse elástico aqui na lateral, ótima opção também para estar presenteando, né? É de R$ 39,90 até R$ 49,90. Essas blusinhas aqui de alça, né, maravilhosas e as mamães que são básicas são ótimas opções. Gente, olha que suéter maravilhoso. Olha aqui, gente, que tecido maravilhoso por R$ 199,90. Tem na cor creme também e na cor preta, tá bom, gente? Aqui também tem bastante opções de vestidos, um mais lindo do que o outro. Esse daqui que imita a onça, né, toda no preto com o azul. Bem diferenciado, né, gente? Sai daquele tradicional, que é o marronzinho e preto. Esse aqui, por exemplo, é o tamanho P, por R$ 199,90. Ela tem manga também e a manga é frangezida aqui embaixo. Tem esse recorte aqui na parte de baixo, gente. Maravilhoso e ótima opção para estar presenteando o Dia das Mães. Gente, olha esse kitinho aqui, ótima opção que vem aqui na Riachuelo, né, gente? Tem bastante opções e eu vou mostrar alguns kits para vocês também. Olha esse kit aqui, gente, é um hidratante corporal com sabonete perfumado. R$ 29,90. Gente, ótima opção também é esse sabonete líquido aqui, ó, por R$ 19,90. Também tem nessa fragrância aqui embaixo, olha só. Esse aqui é um sabonete líquido, R$ 19,90 também. Olha esse desodorante iluminador aqui, gente, por R$ 21,90. Então, olha aqui, ele é todo cheio de brilhinhos, né? Vai estar iluminando também. E tem esse kit aqui, gente, maravilhoso, que é um hidratante corporante e um bode express, né? Por R$ 39,90. Olha só, gente, esses mini sabonetes, né? E a fragrância dele é de erva doce, né? Então, são várias cores e já vem nessa embalagem linda por R$ 19,90. Esse mini kit também que vem um sabonete e um stretch, né? Por R$ 25,90. Olha só que maravilhoso. Esse kit, né, de Del Colonia, né? Com desodorante da Isa Paris também, que a gente encontra aqui na Riachuelo. É a ótima opção pra estar presente no Dia das Mães, né? E esse kit maravilhoso aqui, gente, é R$ 109,90. Também tem essa fragrância de 50ml por R$ 53,90. Olha só, gente, eu achei outras fragrâncias também. O que eu vou mostrar pra vocês, gente, são os provadores. E quando você vem aqui, você pode testar também. As fragrâncias são maravilhosas mesmo. Cheiro de perfume importado, sabe? Que tem R$ 59,90. Esse perfume aqui do Pulse, né, gente? Olha que maravilhoso, né? Olha o detalhe desse vidro, gente. Vê se não é um perfume importado mesmo, né? Olha, também tem esse aqui que tem a maçã, né? Cortado já com mordida aqui na lateral. E o valor é R$ 69,90. Também encontrei dessa marca Fioresce, né? Dolce Amora. Olha isso aqui, Amori, né? Dolce Amori. Olha que lindo, gente. O desenho, o design desses vidros, né? R$ 69,90. Lumierity. Olha que vidro elegante, né? Maravilhoso. R$ 69,90 também. Olha esse sereia, gente. Maravilhoso. Olha o desenho dele. Também... Esse aqui é um valor mais baixo ainda, por R$ 55,90. E também encontrei esse daqui, gold, né? Por R$ 55,90. Encontrei esse kit aqui maravilhoso, por R$ 49,90. É da marca Cristal. Olha só, vem um Del Colônia, mais uma loção hidratante. Então é o conjuntinho por R$ 49,90. E também tem esse daqui, que é o azul, né, gente? Que é o Aquamarine. Deve ser maravilhoso a fragrância. E aqui fica todas as fragrâncias também, né? Pra vocês escolher. Sabe qual que é o legal, gente? Aqui também vem as caixinhas de presente. Olha só, que dá pra você comprar separado e montar o kit. Maravilhoso, né? Isso aqui a mulher deixou cair, eu aproveitei pra pegar. Olha, também tem esse kit maravilhoso aqui, ó, Del Colônia. Mais uma Del Colônia de 15ml, por R$ 75,90. Também tem esse aqui, ó, Luna Dolce, por R$ 49,90. Tem o Luna Amore também, por R$ 55,90. Gente, o Glamour, olha, é por R$ 65,90. Aí o vidrinho dele é esse daqui, tá bom, gente? Olha só. Fechando aqui, gente, a gente encontra também bastante produtos de maquiagem, né? De hidratante também, nessa parte aqui. Então eu vou deixar passando só alguns pra vocês, pra vocês saberem mais ou menos, tá bom? O que vendem aqui. O que vendem aqui? O que vendem aqui? O que vendem aqui? Gente, olha esse pocho maravilhoso aqui que eu encontrei pra também, parece que tá uma ótima ideia para presentear, ainda mais que tá começando o frio, né, gente? Olha o valor desse pocho maravilhoso, por R$ 149,90. Também tem no xadrezinho, gente. Olha que lindo, né? E ótima opção também pra estar presenteando. Pessoa querida, a nossa mãe. Olha, jogo de cama de casal, gente. Quatro peças por R$ 69,90. E também tem outras estampas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Olha esse kit de banheira aqui, gente, por R$ 129,90. Vem o sabonete líquido, a saboneteira e o recipiente pra você colocar aí as pastas de dente, né, gente? Maravilhoso. E aqui, gente, tá o kit dele, é de vidro, viu? Olha só, gente. Metalizado, né? O rosinha metalizado, maravilhoso. Só o saboneteiro aqui não tá aqui. Também tem roupão, gente, que é ótima opção também, né, pra estar presenteando. E o valor desse roupão aqui, ó, esse aqui é no tamanho M, R$ 129,90. Também encontrei manta, gente, por R$ 59,90. Tá com desconto de R$ 10,00, né? Então tem várias cores aqui também, que dá pra vocês escolherem aí e presentear a mamãe. Então, gente, essas foram algumas opções que eu encontrei aqui dentro da Riachuelo pra vocês, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já peço pra vocês deixarem o seu like e se inscrever aqui pra você estar me ajudando também a gravar mais vídeos maravilhosos assim como esses. Então até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau!